Oi gente, olha a receita de hoje, é um tofu de lentilha. Na verdade, essa receita se chama tofu bermanese. É uma receita tradicional da Birmania, não é novidade de blogueirinha não, uma receita antiga que é feita com grão de bico, grão de bico batido, cozido e na verdade eu chamo de polenta de grão de bico, mas lá eles chamam de tofu e aí as pessoas estão fazendo, fazem lá também com outros grãos, as pessoas estão fazendo com lentilha, ervilha e chamando de tofu. Para mim é polenta, mas não deixa de ser delícia, porque eu amo polenta. E aqui a minha contribuição é apenas a cor, porque a lentilha rosa, depois de cozida, ela fica amareladinha, uma cor mais apagada e aqui eu tive ideia de pôr esses temperinhos para ficar na cor original da lentilha rosa e também a minha contribuição é a ideia de fazer em forma de salsicha ou linguiça, né? Essa aqui ficou grossa igual uma linguiça, mas às vezes eu faço mais fininha, fica como uma salsicha e a gente já fez aqui hot dog com ela. Não vou enganar ninguém, não gosto das pessoas que falam, ai fica igualzinho, não, não fica igualzinho, fica igual uma polentinha em forma de salsicha, mas que é gostoso sim comer no meio do pão. E aqui você pode fatiar, pode comer no sanduíche, pode cortar em cubinhos, pôr na salada, grelhar, fritar, fazer como quiser, tá? Na França tem uma receita parecida de tofu birmanês, é uma versão lá da França chamada panisse, que é feita com farinha de grão de bico. Também uma receita antiga, né? E eu já postei um vídeo de panisse aqui no canal. Vou deixar na descrição, tá? O vídeo é bem parecida da receita, mas é francesa. Então é isso. Espero que gostem e se inscrevam no canal, acompanhem aí as novidades. Obrigada e até a próxima. Aqui eu deixei uma xícara de molho, tá? Durante a noite, agora eu escorri e lavei, então aqui é uma xícara de lentilha que ficou de molho, então ela aumenta um pouco o volume. Então, para ficar a cor, bem rosinha assim, preservar essa cor, eu coloco uns temperinhos, tá? Para isso, três colheres de sopa de óleo, aqui só para dar cor, uma colher de sopa de urucum, é aquele colorífico que tem em todo o supermercado, tá? Uma colher de sopa de ketchup ou pode ser de extrato de tomate. Aqui eu tenho uma colher de chá de páprica defumada, que é para dar um gostinho especial, uma de chá de cebola em pó, de óleo em pó e uma colher de chá também de sal. E aqui eu tenho um dedinho de pimentão também, com o mesmo objetivo de dar a cor, tá? E você vai precisar também de água. Então, você mede quanto de xícara que deu a sua lentilha. Coloquei uma xícara de molho, mas agora, depois de demolhada, deu duas xícaras e meia. Então, eu vou colocar a mesma quantidade de água. Coloquei duas xícaras e meia de água no liquidificador com a lentilha e despeje numa panela. No caso aqui, estou pondo numa frigideira alta. Não precisa peneirar, tá? Só bater e despejar aqui. E agora, leve para cozinhar. mexer. Comece no fogo alto. Quando começar a ferver, baixe o fogo. Cozinhe mexendo por cinco minutos. Cinco minutos depois que você baixar o fogo. Porque a lentilha, ela cozinha muito rápido. cinco minutinhos. Cozinhando no fogo baixo, fica assim. Se o fogo estiver alto, ela também perde a cor, tá? Então, é melhor no fogo baixo. Agora, você despeja no seu potinho. E se você quiser fazer um formato de salsicha, como eu já mostrei lá no meu Facebook, você pega um papel alumínio e põe assim. Aqui está meio difícil, porque eu estou filmando e fazendo. Mas, é mais ou menos isso aqui. Você põe no papel alumínio assim. Puxa as pontas para cima. Como está muito quente, e tem que fazer quente, porque não dá tempo de esperar esfriar, então é meio difícil de manusear. Junta as duas pontas e faz assim. Depois, dobra. E enrola as pontinhas assim. E aí, você faz o tamanho da espessura que quiser. E tem que esperar esfriar para abrir, tá? Para usar. E depois de frio, eu espero até o dia seguinte, deixo na geladeira. E aí, fica assim, bem firme. E agora, vou desenformar num prato. E prontinho. Olha que lindo que fica. Olha que lindo que fica. E aí, você faz o tamanho da espessura que quiser. E aí, você faz o tamanho da espessura que quiser.